Rapaz, funcionário, meu pai disse que você é o melhor funcionário dele, que é hora do lugar onde você mora, que lugarzinho feio é esse, tudo sujo, tudo, vai a porta dessa casa como é, não vai cair não isso aqui, bora, eu vim aqui com propósito, vai trocar o pneu do meu carro, que furou, mas meu senhor não tem uma ferramenta, o problema é seu cara, eu tô mandando, vai trocar o pneu do meu carro, dê os seus pulos, Mas, doutor, com todo respeito ao senhor, o seu pai não me deu ordem não, pra eu trabalhar hoje domingo não, hoje é foda, meu pai hoje não tá aqui, meu pai não tá hoje aqui, quem manda aqui sou eu, não, meu senhor, eu quero passar o domingo com a minha família, minha esposa, depois que você trocar o pneu do meu carro, mas como que eu não tenho ferramenta, oxe, pede o vizinho, pede alguém que eu tô fazendo aí, se vira, eu quero que você troque o pneu do meu carro, meu senhor, a casa mais próxima daqui é mais de 20 quilômetros ao pé, vai correndo, Não, não sei se você chega, mas eu quero que você troque o pneu do meu carro, por que o senhor não liga pra um borracheiro na cidade? Eu já tentei, amor, vai trocar o pneu desse carro, por favor, para evitar confusão, não, amor, hoje é domingo, hoje é foga, o pai dele me deu ordem pra eu ficar em casa, ah, deu ordem, né, então arruma suas coisas e vai embora daqui dessa fazenda, vai lá, por favor, trocar o pneu desse carro, você quer ir embora daqui? Não vou, não vou trocar pneu nenhum, vai não, vou mandar você embora daqui, vou tocar mais fogo nessa casa aqui, isso aqui é casa, isso é um barraco velho, vai trocar o pneu do carro não, vou mandar você embora daqui ainda hoje, tá bom, meu senhor, eu acho bom, vou lá, bora, tá perdendo tempo, agiliza, agiliza, vou até a fazenda vizinha Vai correndo, ó. Tô esperando aqui. Bora, bora. Tá parado o que aí? Bora? Bora, bora. Meu pai, sei não. E aí, que demora é essa? Meu senhor, o senhor pode sair daí? Porque o macaco pode sair. Pra atrapalhar aqui, pra tirar do pneu. Ô funcionário chato, hein? Não sei o que meu pai viu em você, não. Meu senhor. Termina o serviço aí. Como é que eu vou terminar o serviço aí, meu senhor? Vai atrapalhar. Por favor, pra outro canto. Você quer ir embora daqui dessa fazenda? Faça o seu serviço calado. Vai lá. Faça aí. Bora que eu quero ver se realmente vai fazer o serviço. Pessoal, não dá. Por favor, sai daí. Vai pra outro canto e depois o senhor volta. Ô funcionário chato, hein? Tá bom, vou sair daqui. Ô funcionário, tá pesado aí? Tá sim, meu senhor. Tá? Deixa eu ajudar mais. Agora tá maneiro, não tá? Calma, amor. Eu vou ajudar você. Ô senhor João, que negócio é esse, rapaz? Meu patrão, seu filho mandou eu consertar o pneu. Rapaz, a qual é a ordem que vai? A minha ordem dele? Por que, meu patrão? Rapaz, eu não avisei você que não trabalhasse de domingo, mas o seu filho foi lá em casa e disse se eu não fizesse esse trabalho para ele, ele ia tocar fogo lá em casa e colocar nós para fora da fazenda. O champanhe tem coragem de falar isso para você? Foi. Aquele meu filho não tem jeito não. Já cheguei para ele, rapaz, que ele está chegando na minha fazenda. Funcionário aqui não para alugar aqui na minha fazenda, rapaz. Vai logo embora. Olha, eu vou resolver isso aí agora. Me dê essa chave, rapaz. Meu senhor, olha o carro já está pronto, viu? Mas, filho, que negócio é esse? Você sabe que a ordem daqui é minha. A ordem dessa fazenda só parte de mim. Como é que você vai querer dar ordem nos meus funcionários? Mas, pai, eu vou fazer o quê? O senhor não sabe escolher o funcionário. Meu filho, é o seguinte. Olha a situação como está ficando a fazenda, por sua causa. Não tem funcionário aqui que aguenta e vou embora. Olha, por favor, me dê essa chave. João, a partir daí esse carro é seu. Não, meu senhor, não. O que é isso? Pega a chave, homem. Desde de ser menino. Como assim, pai? Você vai dar meu carro? A ferramenta do carro. Você vai dar meu carro para esse pé rapado? Já está dado. Já está dado. Mas o senhor me deu no aniversário. Eu quero conversa. E a partir de hoje, João, você vai ser o gerente dessa fazenda. Sério, meu senhor? A ordem vai partir de mim e a segunda ordem é sua. E acabou essa conversa. Eu não quero saber de conversa. Luiza da Bambuwa masíem tenthca Enjoy agora. Achei, gostou? Gosto? Ar dizer, pode cortar mais de mim e Felipe. Obrigado.